E aí meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é a Nani e hoje eu vim trazer pra vocês um conteúdo personalizado que eu acho que já cheguei até a usar numa gameplay, tá? Que eu gosto muito mesmo, que o criador é o Sixam, beleza? E eu vou mostrar aqui pra vocês, são 26 itens que vem nesse pacote, mas antes já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra continuar acompanhando aqui os vídeos que rolam nos fins de semana de tutorial, conteúdos e no meio da semana de gameplay, beleza? Bom, bora lá pro jogo que eu quero mostrar primeiro os itens do pacote pra vocês verem. E aqui, gente, já começa com as camas que eu acho lindíssimas, ó, tem de solteiro e de casal, tá? E o colchão ele é separado, tá vendo? É muito lindo. E ainda tem aqui, ó, um travesseirinho pra você quiser colocar por cima também, ó, ou então no sofá, né? Faz mais sentido até no sofá do que aqui, mas eu gosto de usar dos dois. Mas deixa eu tirar aqui, que eu quero mostrar as cores da cama pra vocês. Ó, tem nesse, tem no tom mais claro, preto, preto não, né? Cinza, branco, verde, marrom. Olha essas cores. Lindo, né? E a solteira são as mesmas cores. E o colchão, ó, tem com estampa, deixa eu chegar mais perto. E os lisos, tá? Deixar com essa estampa. Belíssimo. Aí tem a mesinha aqui, ó, de cabeceira. Muito fofinha. Aí tem isso aqui, ó, pra colocar no pé da cama. Eu acho lindo, gente. Olha só. Olha que capricho. E aí tem nas cores da cama, ó, pra combinar. Fica lindo demais. E aqui é outra cabeceirinha, ó. Olha que diferente. Muito legal, né? Aí vem uma penteadeira. Muito massa. Isso aqui não é dele, não. Isso aqui é de... É de mod. Agora, olha essas florzinhas, gente, pra decorar a casa. Olha que mimo. É muito lindo. Aí tem aqui um porta-retrato, ó, pra vocês colocarem. Né? Que dá pra colocar as fotos. Olha o quadro. Gente, o quadro... Eu sou apaixonada. Olha as cores. Olha esse, que legal. Belíssimo, né? Deixar esse assim. Aqui, ó. Esse aqui é um espelho, ó, do tipo da penteadeira que dá pra você colocar nos lugares. Se você quiser colocar, ó, por exemplo... Botei aqui, ó, na frente. Você coloca onde você quiser. Ele fica, tipo, pregado, sabe? É bem legal. E aqui tem um detalhezinho pra cama de casal. E tem um da cama de solteiro também. Fica muito lindo. E tem a penteadeira aqui, ó, sem o espelho. Aí você pode encaixar o espelho. Cadê? Tá vendo? Você encaixa onde você quiser. Isso aqui é do Underfluence, tá, gente? Aí vem os porta... Um... É porta-retrato que fala? É, tipo porta-retrato, mas você não coloca foto, né? Ele já vem com uma fotinho. Tá vendo? E o tapete, gente? Olha que tapete lindo. Ele é enorme, mas aí dá pra você diminuir, tá? Aí eu mostrar aqui as cores. Olha esse. É muito lindo. Eu sou apaixonada pelo conteúdo. E vem... Uma lareira aqui também, gente, ó. Isso, pra mim, é muito cara... Se você quiser fazer, assim, uma casa insulane, mais sofisticada, sabe? Rústica, mais sofisticada. É esse aqui, são os móveis. É que é uma vela... Tá vendo? É muito bem feito os detalhes desse... Que esse criador faz. É tudo muito bem feitinho. E aí tem a lâmpada também, ó. É tipo numa pegada mais industrial. Aí tem também pra... Pra parede alta, né? Fica mais embaixo. Tem essa daqui pra parede, que eu acho linda. Olha isso. É muito lindo. Deixa eu mostrar as cores. Tá vendo as cores, ó. Tudo pra combinar com os móveis. Tem na mesma madeira. No mesmo tom, né? De madeira. E a lâmpada aqui é a mesma coisa, ó. A vela aqui também. E até a plantinha, você consegue colocar a madeira no tom do conjunto do... Dos móveis que você comprar. Tá? Aí aqui a gente tem uma cômoda. Espera aí que eu tô ficando sem espaço aqui. Olha os detalhes. Ela é vazada. E dá pra ver dentro. E aí a gente tem aqui... Um guarda-roupinha aberto, ó. Que dá pra você colocar as coisas. E o fechado. É muito, muito bem detalhado esses móveis. São muito bonitos. E eu acho incrível. Pra decorar um quarto, ter mais opções. É muito lindo mesmo. Deixa eu mostrar as cores aqui da cômoda e do guarda-roupa. Que na verdade são as mesmas cores da madeira da cama. Tá vendo? São os mesmos tons. Olha esse verde, gente. Lindo, né? A lareira também, ó. Tendo os mesmos tons. Tá muito caprichadinho. Agora eu vou mostrar a vocês como que baixa e coloca no jogo. Beleza? Pronto. Aqui na página eu vou deixar o link na descrição, tá? Da página do criador. Aí vocês vão descer aqui e vão clicar nessa opção. Download here. E vocês vão vir pra essa página. Tá? Vindo pra essa página, vocês vão clicar aqui, ó. Em files. E vai aparecer esses dois itens pra baixar. Vocês vão baixar o mais recente. Tá? Que é aqui de... Dia 6 de abril de 2023. Então vocês vão clicar. E aqui vocês vão vir na setinha. Isso pra se você não tem o Curse Forge, tá? Se você tem o jogo original e tem o Curse Forge instalado e vinculado ao seu jogo, é só instalar. Agora se você não tem o Curse Forge mesmo. Você tem o original, mas não tem o Curse Forge. Ou você não tem o jogo original. Aí você vai fazer esse passo a passo aqui. Vai clicar na setinha e vai clicar aqui em Download File. E pronto, ó. Vai vir baixar direto pra cá, tá? Ele demora um pouquinho, tá, gente? Demora uns segundinhos pra vir começar o download. Lembrando que pra extrair, ele vem em arquivo zipado. E aí você vai precisar do Winrar. Pra ver a pasta, é só clicar aqui na setinha, mostrar na pasta pra ver onde foi o download. E tá aqui o arquivo que a gente baixou. Eu vou criar aqui uma pasta, tá? Que eu gosto de colocar o nome do criador e do que se trata. Então vou colocar Sixamóveis. Pronto. Aí você clica aqui com o botão direito em cima do arquivo zipado. E vai clicar em Extrair aqui. Pronto. Esse monte de arquivo aqui, vocês vão selecionar e arrastar pra pastinha. Beleza? Vou deletar aqui o arquivo zipado. E agora vocês vão dar um Ctrl-C ou um Ctrl-X pra recortar. E se você não alterou a pasta mod do seu jogo, ela vai estar em Documentos, Electronic Arts, Decimes 4, Mods. E aqui é só colar. Dar um Ctrl-V, tá? Eu não vou dar o Ctrl-V aqui, não vou substituir porque eu já tenho. Mas no caso de vocês, não vai aparecer isso. Já vai colar direto. Beleza? E agora a gente vai lá pro jogo pra habilitar, pra aparecer pra vocês. Prontinho. Tô aqui no jogo. A gente vai aqui em Opções. Opções de jogo. Outro. E aqui vocês vão marcar esses dois quadradinhos aqui. De habilitar conteúdo personalizado e modificações. E modificações de script permitidas. Ao marcar esses dois quadradinhos, vocês vão aplicar alterações. Fechar o jogo. Abrir novamente e pronto. Já vai estar aparecendo pra vocês no modo construção todos esses móveis. Tá bom? Bom, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra continuar acompanhando as dicas de conteúdo. E também os tutoriais de mods e gameplays que rolam aqui no canal. Beleza? E é isso, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto